As estatísticas são preocupantes. A cada 40 segundos alguém decide tirar a própria vida. São mais de 800 mil vítimas por ano no mundo. Estima-se que cada suicídio consumado represente uma pequena porcentagem das tentativas fracassadas. Esse problema global de saúde pública que atinge várias faixas etárias e todas as classes sociais é o tema da matéria de capa da Revista Adventista de Março, que analisa como a Igreja pode ajudar na prevenção e ser um refúgio para quem está com a vida por um fio. Olá a todos. Bom, é nossa primeira participação aqui no Revista Novo Tempo neste ano. A gente vai colocar em pauta um assunto sobre o qual a imprensa, a sociedade e até mesmo a Igreja falam muito pouco. E para a gente dar um panorama para vocês do que a Revista Adventista deste mês aborda, a gente tem como convidados aqui a Vivian. A Vivian é coordenadora do curso de Psicologia do UNASP, do Campo São Paulo. Também atende em consultórios. E a gente tem aqui também o pastor Wendel Lima, pastor e jornalista e editor associado da Revista Adventista. Bom, a gente mencionou na introdução aqui do nosso quadro alguns números, né? Mas certamente esses números são subestimados, né? Muita coisa acaba não entrando nas estatísticas, não é Vivian? É, por ser um assunto que quase ninguém quer tocar, não quer se aproximar dele, a gente tem uma subestimação dos números. A experiência que eu tenho lá na zona sul da cidade de São Paulo é que um grande hospital daquela região, hospital público, em um ano teve a notificação de nove tentativas de suicídio. E se a gente pensar que a estatística da Organização Mundial de Saúde é uma tentativa a cada 40 segundos, isso realmente foi subnotificado. O que a gente tem, por exemplo, é quando a gente tem uma tentativa de suicídio porque alguém se jogou de uma ponte ou se jogou na frente de um ônibus, ele é atendido no hospital como múltiplas fraturas ou atropelamento e não acaba, aquilo sendo visto como uma tentativa. E por conta disso, ele é tratado dos seus ferimentos e sequer passa por uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo. Então ninguém fica nem sabendo do que aconteceu. Sim. Agora, além de se falar pouco a respeito do assunto, há muitos tabus que existem em relação a isso. Talvez um dos mais comuns seja o de que não devemos falar sobre isso para que não se incentive, não se leve alguém a consumar esse ato. Que outros tabus, mitos, você acha que ainda persistem e que precisam ser quebrados? Olha, um que é muito importante é que quem está falando de suicídio ou de tentativa de suicídio está falando isso para chamar atenção e não por um sofrimento específico. Se algumas pessoas ou se as pessoas que estão pensando em suicídio estão falando sobre este assunto, é porque estão realmente em sofrimento psíquico e vão precisar de uma atenção. Isso é muito importante. E aí a gente, por esse medo de não falar e de estimular, a gente acaba não falando nada. Só que o que a gente entende em psicologia é que quanto mais a gente fala do sofrimento, da angústia que a gente vive, mais aliviado a gente fica dela e aí a gente diminui as possibilidades de que isso possa acontecer. Então, falar é importante, a gente não ter o preconceito, às vezes a gente tem um preconceito associado à igreja, porque se a pessoa tem sofrimento psíquico é por falta de fé ou porque não está tão próximo a Deus. Isso é um preconceito que a gente precisa estar bem prestando atenção, porque doença, o sofrimento psíquico é uma doença, precisa de atendimento, tanto médico quanto psicológico. Eu queria até perguntar para o Wendel aqui, qual que é a visão bíblica sobre a questão do suicídio? Porque há vários casos que são relatados, mas a Bíblia chega a fazer algum juízo de valores sobre isso, como se faz atualmente, ou esse é um mito também? Isso é algo interessante, a gente destacou isso num box, dentro da matéria, a gente vê que a compreensão, a visão sobre o suicídio, ela vem sendo amenizada ao longo do tempo. Então, durante muito tempo na Idade Média, em outros momentos da história, os cristãos olharam com muito receio, com muita condenação para o ato suicídio. Então, alguns suicidas não eram nem enterrados, eram enterrados num cemitério separado, havia uma grande vergonha da família de admitir que aquilo realmente aconteceu, porque realmente se associava à falta de fé e entendia-se que essa pessoa, pelo ato extremo que ela tomou, ela estava condenada ao inferno ou estaria fora do alcance da salvação. O que a gente percebe é que a Bíblia menciona sete casos de suicídio, boa parte deles no Antigo Testamento, e a gente tem o mais clássico de Judas, no Novo Testamento, Saúl no Antigo Testamento, e o interessante é que a Bíblia parece não atribuir, assim que ela faz o relato, um juízo de valor sobre isso, se é positivo ou negativo. Agora, é evidente que o ato do suicídio em si, ele não é uma solução moralmente aceitável para um cristão. Porque valoriza a vida, né? Exatamente. Existem alguns valores muito claros na Bíblia sobre a santidade da vida, Deus outorga a vida, ele só tem o direito de dar e tirar, e nós devemos vivê-la para sua honra e sua glória. No entanto, o que a gente entende, e especialmente nos casos da Bíblia também, é que os suicídios muitas vezes são cometidos num ato de extremo desconforto, numa situação insuportável. Então a gente não sabe até que ponto, Márcio, essa pessoa teve realmente claridade mental para poder tomar essa atitude. E se isso está associado a um quadro depressivo, com outras doenças, a situação se torna mais complexa ainda. Então eu creio que não cabe a nós cristãos, nem no caso do suicídio, nem de qualquer outro, de nós julgarmos o destino de uma pessoa, porque isso cabe a Deus, e a gente tem que confiar na sua graça, na sua justiça, na sua misericórdia, e oferecer suporte também para aquele que fica, e também discutir o tema, para a gente poder evitar que outras pessoas cheguem a essa situação. Sem dúvida. Agora, para a gente poder oferecer ajuda, eu entendo que é preciso que a gente entenda também, compreenda quais são os fatores de risco e os fatores de proteção também, não é, doutora Viga? Sim, a gente precisa estar atento que hoje o que a gente tem são duas faixas etárias que são mais suscetíveis ao suicídio. Isso hoje, o suicídio é a segunda morte em jovens, a segunda causa de morte em jovens, e a maior faixa etária, a mais atingida, é o pessoal da terceira idade. Eles são os que mais estão cometendo suicídios. E se a gente pensar que hoje a nossa população vive mais, isso significa então que esse número tende a aumentar. Então a gente precisa estar atento ao sofrimento dessa população em específico, né, da atenção, essa questão da proximidade das pessoas. A gente precisa estar mais próximo o possível das pessoas com as quais a gente convive. E se a gente está intimamente ligado a elas ou próximo a elas, as pessoas vão ter condição de pedir ajuda quando precisarem. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui, talvez um dos principais pontos da reportagem tenha sido mostrar como a igreja individual e corporativamente pode ajudar a prevenir esse tipo de caso e a atender também as famílias que foram afetadas, que estão vivendo uma situação difícil, né, de perda. Qual que é o caminho para isso? Eu creio que corporativamente, usando nossos meios de comunicação, como a revista, a própria Novo Tempo, para a gente discutir essa temática, os nossos hospitais e escolas estarem mais atentos a esse primeiro atendimento. E eu creio que nossas igrejas, um preparo melhor de nossos pastores, porque via de regra eles são os primeiros, né, Vivian, a ter contato com essas pessoas que estão passando por esse sofrimento. E se em nossos sermões, em nossos estudos, em nossa abordagem a gente puder criar uma comunidade mais acolhedora e que desassocie os problemas mentais, emocionais, da falta de fé, eu creio que já é um grande caminho que a gente pode trilhar. A igreja tem que ser vista como um local de refúgio, né? De cuidado e de apoio, né? Estamos ali todos, cada um vivendo as suas dificuldades e ali cada um para dar um suporte para o outro, independente de quais sejam os motivos. Quero agradecer aqui os nossos convidados e também ao nosso telespectador. Muito obrigado pela sua audiência. A gente aproveita para lembrar que você pode acompanhar, né, outros artigos, notícias no nosso site, o endereço está aparecendo na sua tela. A gente espera reencontrá-lo em breve. Bom final de semana para vocês.